Olha, a polícia está à procura de um casal acusado de ter praticado furto no estabelecimento comercial aqui na cidade de Londrina. O casal vai numa lanchonete, se aproveitou ali que uma jovem deixou a bolsa, deixou a bolsa e foi pegar algo, né? Quando ela voltou, cadê a bolsa? Só que a ação do casal foi toda filmada. A polícia está à procura de um casal que se aproveita da distração de uma cliente em uma lanchonete e furta a bolsa dela, o Márcio Kiel. A mulher que cometeu o furto está de capacete, mas o companheiro dela dá para ver bem as características pela câmera de segurança? Justamente, é uma situação em que a pessoa não contava com a existência dessa câmera de segurança, que dá para definir razoavelmente o rosto dos meliantes. E a gente conta com a identificação por parte da população dessas pessoas, através do 97, que é o disco de denúncia da Polícia Civil, para que a gente possa identificá-los e imputar-lhes o crime que foi cometido. Os criminosos se aproveitaram no momento que a cliente saiu da mesa para ir até o balcão. Quando ela voltou, já não encontrou mais o pertenço. Justamente, foi um descuido no termo que nós usamos aí no caso da atitude da vítima. Aproveitaram o descuido da inocência da pessoa e acabaram por levar, furtar essa bolsa. A gente pede aí para que a pessoa que cometeu esse crime vendo, sendo exposta a imagem dela aí na mídia, para que devolva essa bolsa, tome consciência. E, apesar de tudo, vai ser levado em conta depois, eu acredito, o arrependimento do cometimento do crime pela devolução do objeto furtado. E não acontecendo isso, a polícia já está em campo, diligenciando no intuito de identificar essas pessoas e imputar-lhes, como eu disse, o cometimento do crime. Até porque o rosto do rapaz que acompanha a moça e os dois que furtaram esta bolsa ficou escrachado na câmera. Quem conhece, algum vizinho, algum parente, acaba denunciando. Com certeza, a população não se esconde atrás do fato de ser um simples furto. Conhecendo a pessoa, vai denunciá-la. Eu tenho certeza disso, como tem acontecido em inúmeros crimes, menos ou mais graves. Então, a gente espera que dessa vez também aconteça isso. Seja delatada a pessoa que fez através do 97 e a gente possa identificá-la. A informação que chegou para nós aqui, Márcia, é de que esse rapaz seria morador do conjunto Mr. Thomas, na rua principal lá do Mr. Thomas. Então, a gente tem até o nome dele aqui. A gente vai guardar mais detalhes, né? O endereço certinho. Então, se você que ligou aqui na TV Trobar, dando a sua informação, manda uma mensagem no 9995-1390, o endereço dele certinho, tá? Porque falou a rua do ônibus lá, fica meio complicado. É a rua tal, de preferência o número da residência, que daí eu vou passar todos esses dados para o Márcio. E o Márcio vai mandar uma equipe lá fazer uma visitinha para o rapaz aí, né? Mr. Thomas. Então, o pessoal está na cola dele já, né? Então, 9995-1390. O que é 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 que é